Vários militares morreram na Colômbia após a queda do helicóptero Black Hawk, que realizava uma operação contra guerrilheiros. Após o acidente de helicóptero, nove corpos foram encontrados. Estamos buscando os outros e é um momento difícil. Outros seis militares ficaram feridos e dois estavam desaparecidos. O aparelho caiu com 17 pessoas perto do rio Inírida, entre os departamentos de Guaviare e Valpés, no sudeste do país. Reconhecemos o heroísmo que nossos soldados e policiais fazem todos os dias por nos dar paz de espírito, por se entregarem à Colômbia. Acompanhamos esses tempos difíceis e estamos com vocês. Também estarei em contato com as famílias. Segundo o Exército, a aeronave participava de uma operação em uma área onde também existem plantações de drogas, contra a chamada dissidência das FARC, ex-guerrilha que assinou a paz em 2016. Na região, atua aquela que é considerada a dissidência mais poderosa das antigas FARC. A inteligência militar calcula que pelo menos 2.300 pessoas sobrevivem na guerra graças ao tráfico de drogas, mineração ilegal e uma extensa rede de apoio. Música Música